O que é sacanagem ou putaria? Vé, vé, namorão! Meu piru, piru é de ferro, meu piru é de ferro Vou socando na tua tcheca, socando, 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 socando O que nem marcaram? Bocsô, 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 bocs Tocando, 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 que nem Marguerun Abra, 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 abracadabra É o movimento que ela faz, descendo e escondendo a vara É o movimento que ela faz, descendo escondendo a vara É o movimento que ela faz, descendo escondendo a vara Se você não tá sabendo, tá sabendo, tá sabendo Vem, vem, na moral Se você não tá sabendo, tá sabendo, tá sabendo Erick, mudou dinâmia É DJ CK, DJ CK, DJ CK Erick, Erick, é DJ CK, DJ CK Quer sacanagem ou putaria? Vem, vem, na moral Meu piru, piru é de ferro Vou socando na pateca Socando, tocando, tocando, tocando Que nem martelo Bocsô, 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 bocs Tocando na tua tcheca, socando, tocando, 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 que nem marguelo Abra, 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 abracadabra, abra, 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 abracadabra É o movimento que ela faz, descendo e escondendo a vara É o movimento que ela faz, descendo escondendo a vara É o movimento que ela faz, descendo escondendo a vara Você não tá sabendo, tá sabendo, tá sabendo, tá sabendo Eric mudou de nome, é DJ CK, DJ CK, DJ CK Eric, é DJ CK, DJ CK, DJ CK Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado